Olá, meus queridos, minhas queridas, saudades de vocês, de estar perto de vocês, mas a gente não pode deixar de estudar, de aprender, né? E a nossa aula veio para isso, e esses momentos, eles estão programados para ajudar vocês que estão aí do outro lado, que estão precisando, que estão querendo aprender, vem com a gente, que hoje a nossa aula vai ser de português. E as multiplicadoras, Clésia e eu preparamos essa aula especialmente para você, para que você não deixe de aprender. Então, vem comigo e vamos saber o que é que essa aula traz para você, tá bom? Antes de tudo, eu deixo essa mensagem para que a gente não deixe de acreditar e de ter fé e de esperança. Às vezes, precisamos apenas de fé e esperança para mantermos firmes e fortes, não é verdade? A fé que nos move, que nos dá sustentação, que nos dá força, então vamos com fé, que a fé não costuma falhar. Como é bom estar com vocês. E vocês querem saber qual é o tema da da nossa aula de hoje? Eu tenho certeza que você aí do outro lado vai adorar. É um tema, é um tipo de aprendizagem que está aí, no dia a dia de vocês. Vocês costumam muito praticar, utilizar esse conhecimento, mas às vezes nem sabe que existe esses nomes, esses conceitos que eu vou trazer hoje. Fica ligadinho, vem comigo. Como eu disse para vocês, é um conhecimento que está no dia a dia, no nosso dia a dia. E aí eu tenho a seguinte pergunta para você. Como acabar com o mosquito da dengue? A gente sabe o quanto a nossa população sofre quando fica cometido da dengue, quando pega essa doença. Então, a gente sabe que algumas medidas são importantes para que a gente evite a dengue, para que a gente combata esse mosquito da dengue. E apesar de ter muito, muito tempo que a gente fala sobre isso, eu falei sobre isso, eu estudei sobre isso quando eu era criança, gente. Fazíamos mutirão, íamos nas ruas conscientizando o povo e hoje já estou bem crescidinha, né? O tema ainda continua sendo atual. A gente ainda ouve as pessoas falando que está com dengue, que está um surto na nossa cidade, que estamos passando por esse problema. E por que que isso acontece? Porque você não toma conta, você que está aí, que não toma conta das suas garrafas, do seu tanque de água, das suas caixas d'água, dos pneus velhos, né? Garrafas no quintal. Gente, pelo amor de Deus, doenças. Porque a gente fica acumulando sujeira, lixo, coisas que não servem para a gente, só atraem o quê? Doença. Ratos, baratas, tipo de inseto e para completar o mosquito da dengue, né? Então aí eu tenho um texto que traz algumas informações para você que não está sabendo cuidar do seu quintal, do seu jardim, da sua casa, trazendo doenças para as pessoas. Fazendo com que até aquela pessoa que cuida do seu quintal, que nem precisa de visita, né? Dos agentes que vêm colocar aqueles produtos, que nem fiscalizar, que nem ajudar, né? Então às vezes a pessoa que está ali cuidando de tudo, vai lá e pega a dengue. mosquito, pica a pessoa, a pessoa fica com a doença, porque o vizinho não cuidou, não fez a sua parte. Então é importante que todos façam a sua parte. E o que é que nós precisamos falar? Oh, conversa velha, todo mundo já sabe, mas esquece. Esquece de cuidar da sua casa, do seu lixo, das garrafas e por isso eu vou falar novamente. Mas de novo para a Nádia, é, de novo, receba bem o agente de saúde, é um profissional que merece respeito, está ali para cuidar da comunidade, né? E quando ele chega na nossa casa, ele não tem intenção, né? De olhar o que tem na tua casa, ele não tem intenção de te prejudicar, ele está ali como um protetor, ele está nos ajudando, nos protegendo, cuidando de nós, tá bom? Então receba, acude, né? Receba bem, seja educado com essa pessoa. Guarde garrafas de cabeça para baixo, por quê? Simples e lógico. A garrafa de cabeça para baixo, ela não vai acumular água. Consequentemente, ela também não vai ter mosquito da dengue para transmitir a doença para a gente. Elimine a água dos vasos de flores. Tem planta em casa? Gosta? Bota um pratinho. Bota um pratinho com terra, com areia, que evita, né? Eu tenho muita planta, mas eu não tenho nenhuma, né? Que não esteja com terra. Não tem local de acumular água. Tampa e tonéis. Eu sei que muita gente precisa de um reservatório, que falta muita água, mas qual é a importância de tampar? A gente está evitando, né? A gente vai continuar guardando, armazenando, mas a gente vai estar protegendo, nos protegendo, né? Não deixe a água da chuva acumulada. A gente sabe que tem períodos do ano que a quantidade de pessoas que ficam acometidas da dengue é muito grande por conta das chuvas, mas não só por conta das chuvas, na verdade, por conta do falta de cuidado de muitas pessoas que deixam as águas acumularem. Lave semanalmente os depósitos de água. Então a gente sabe que nós temos depósitos, algumas pessoas têm piscina em casa, precisa ter todo o cuidado, colocar todo o produto que deve ser colocado, fechar esse reservatório. Manter as caixas d'água e tanques devidamente fechado. Então se existe uma solução, gente, às vezes a solução não é nem tão difícil, né? Entregue pneus velhos à equipe de limpeza ou mantenha local fechado. Então a gente pode ter esses pneus em casa, mas colocar num ambiente fechado que não acumule água. Manter as calhas limpas, evitar acúmulo de água, colocar o lixo em plásticos plásticos, em sacos plásticos e manter a lixeira sempre fechada. Então, gente, nós sabemos aí, ó, que temos ações simples que nos ajudam a preservar e a cuidar da nossa saúde e da saúde do outro também. Então, o que é que a gente quer aprender? O Pronádio não é aula de português, é aula de português que a gente vai estar usando esses tipos de texto para falar também sobre saúde, falar da importância de cuidado no nosso ambiente e falar também sobre esse tipo de texto que eu acabei de mostrar para vocês. O que é que eu estou transmitindo, né? Quando eu fiz a leitura, que eu expliquei qual é a mensagem que eu quero passar para vocês. A mensagem que eu quero passar para vocês é do cuidado que nós precisamos ter com o ambiente, né? É um texto que passa informações, que passa instruções. Portanto, é um texto instrucional. Hoje, iremos estudar e compreender o gênero textual. Instrucional. Eles estão muito presentes em nossas vidas, mas afinal, você sabe o que são textos instrucionais. O texto instrucional é um gênero textual que tem como principal característica a informação, que foi justamente o que eu fiz com vocês. Eu fiz a leitura de uma informação, passando para vocês o que? Uma informação, uma instrução. Coisas que nós precisamos fazer para ter um objetivo, para chegar a um objetivo. Qual é o objetivo que nós temos? Diminuir ou quem sabe, né? Acabar com uma dengue. Depende de nós. Então, esse tipo de texto vem trazer informações, instruções, ensinamentos, né? Esse texto nada mais é do que um texto que passa informações de modo que instruam o leitor a fazer algo. Então, existe tipo de texto para todos os objetivos. Existem textos, né? Existem textos que é para a gente se aprofundar no conhecimento, que são os livros, os textos científicos. Existe aquele texto que a gente lê como hobby, para se distrair, né? Para passar o tempo, para se informar. Então, assim, existe tipo de texto muito variados. E esse que eu passei para vocês e que eu fiz a leitura é um texto instrucional. Temos os textos jornalísticos, temos vários tipos de textos e hoje nós escolhemos trabalhar com vocês o texto instrucional. A gente vai agora assistir um vídeo que passa para a gente uma informação importante. O que é que esse vídeo traz para a gente? Vai ensinar, na verdade, a fazer um alimento. Mas, Plonágio, o que é que ensinar a fazer alimento tem a ver com o que você está falando de português? Vamos lá. Eu falei para vocês que um texto instrucional é um texto que passa informação e instrua o leitor a fazer algo. Então, quando eu ensino uma receita para você, eu estou instruindo? Eu estou passando uma informação? Eu estou ensinando a fazer algo? Assim como esse que eu acabei de mostrar para vocês, né? Assim como esse texto que fala da dengue, uma receita, ela te ensina, ela te instrui, ela te mostra como fazer? Bora assistir esse vídeo e a gente conversa depois sobre ele. Olá, você sabia que qualquer pessoa pode cozinhar? Nem precisa ser cozinheiro. É só seguir as orientações de uma receita culinária. Mas o que é uma receita? É um texto estruturado com orientações de como preparar um alimento. E para que serve uma receita? Como já deu para perceber, serve para ensinar a fazer um alimento. Como sucos, bolos, doces, biscoitos e vários outros. Podemos encontrar receitas na internet, em livros, revistas, em embalagens de produtos ou em cadernos de receitas. Agora, vamos ler uma receita e ver as partes dela. Brigadeiro frio. Ingredientes. 200 gramas de leite em pó, 200 gramas de chocolate em pó, duas latas de leite condensado. Modo de fazer. Misture o leite em pó com o chocolate, deixando bem homogêneo. Adicione o leite condensado aos poucos, misturando com as mãos até o ponto de enrolar. Deixe a massa descansar por cerca de uma hora. Após uma hora, enrole o doce no tamanho desejado. Primeiro, nós temos o título, que diz de que é a receita. Brigadeiro frio. Depois, nós temos os ingredientes, que mostram o que vai ser necessário para fazer o brigadeiro. Leite em pó, chocolate em pó e leite condensado. Nos ingredientes também são mostradas as quantidades, 200 gramas, 200 gramas e duas latas. As quantidades também podem ser mostradas dessa forma. Xícara, colher de sopa, colher de chá, litro, quilos. Depois, nós temos o modo de fazer, que indica os passos para o preparo. Primeiro, misturar o leite e o chocolate. Segundo, adicionar o leite condensado. Terceiro, deixar a massa descansar. E por último, enrolar o brigadeiro. E fica tudo pronto. As receitas também podem vir com a imagem do alimento. E também com o rendimento, que mostra quantas poções a receita pode render. Na nossa receita, o rendimento é de 50 brigadeiros. Agora que você aprendeu sobre receita, que tal preparar um brigadeiro frio? No nosso primeiro momento, eu mostrei um texto que vem no folheto. Um folheto mostrando como a gente deve cuidar do meio ambiente. Alertando sobre os perigos da dengue. E agora eu mostrei para vocês uma receita. O que é, gente, que tem em comum? Qual é? O que tem de igual? O que tem parecido? No texto que eu falei primeiro. No primeiro texto que ensina os cuidados para prevenir a dengue. E esse que eu ensinei uma receita. São dois textos diferentes. Mas o que é que eles têm em comum? Eu estava falando para vocês sobre o texto instrucional. Como o próprio nome já diz, o texto instrucional, ele traz o quê, gente? Olha o nome já está dizendo. Instrução. Ele traz uma informação do que você precisa fazer. O texto instrucional é um texto que ele dá orientações. Então nós tivemos aquele folheto que fala sobre a dengue. Os cuidados, na verdade, que devemos ter para prevenir a dengue. E o segundo que foi uma receita. Aí a gente viu algumas características da receita, que a gente sabe que não pode faltar. O nome do prato que nós vamos fazer. A quantidade e os ingredientes que devemos usar. E também o modo de fazer. Então, além dos ingredientes, a gente tem que saber como usar esses ingredientes. E aí, a gente traz uma receita para vocês, mostrou uma receita para vocês, dando passo a passo de coisas que deveríamos fazer, quando a gente vai fazer essa receita. Então, vocês viram que esses dois textos, eles se comunicam em relação à sua função. Qual é a função desse texto, né? Um texto instrucional, ele tem uma função, um objetivo, que é justamente informar você de como fazer algo. Aí vamos entender um pouco as características desse texto. Olá, galera! Vamos falar hoje sobre textos instrucionais. Quem nunca precisou de uma instrução, não é verdade? Para entendermos o significado de instrucional, vamos descobrir, segundo o dicionário, o significado de instruir, que é ensinar, explicar, transmitir, comunicar, informar. Portanto, o texto instrucional é um gênero textual que tem como principal característica a informação. Ele vai sempre querer nos ensinar, explicar algo, transmitir, informar ou comunicar algum tipo de conhecimento. Características do gênero tem como objetivo de orientar o leitor na execução de uma tarefa ou algo. A linguagem é apelativa, isto é, faz um apelo, e ela tem que ser clara e objetiva para instruir com simplicidade o leitor, fazendo um apelo, um pedido. Por isso, os verbos estão no imperativo, que indicam justamente uma ordem, um pedido ou um conselho. A seguir, vamos ver em detalhes todas essas características. Então, tipos de texto instrucional, nós temos aí uma receita, um manual para um aparelho eletrônico ou para compreender um jogo, um guia para se guiar numa cidade turística, por exemplo, a bula de um remédio, e os folhetos explicativos que chegam à nossa casa falando de um determinado assunto. Geralmente, um combate às doenças. Comecemos, então, com as receitas culinárias, que têm a sua característica, informando ingredientes, o modo de fazer, as porções. Então, é um texto instrucional. Temos o manual de instrução para um aparelho eletrônico ou para a montagem de um móvel. Geralmente, ele traz muitas informações sobre aquele determinado aparelho que você comprou ou um móvel que você quer montar. O guia de cidades, você vai precisar, se você vai pela primeira vez, por exemplo, para Madrid, na Espanha, ou uma outra cidade qualquer, você tem ali mapas, horários, locais, pontos turísticos, todas as informações que você precisa saber sobre aquela cidade. Temos aí as regras de jogos, quando compramos um brinquedo ou um jogo, informando ali nas regras o número de participantes, o material, o objetivo do jogo, como jogar, como proceder para finalizar o jogo, por exemplo. Temos também os folhetos explicativos, geralmente trazendo informações aí sobre doenças, como o dengue, o coronavírus, informando o que é, os sintomas, como se espalha e os cuidados que devemos ter com aquela determinada doença. Também temos as instruções de remédio, que também nós conhecemos como bula, que traz as informações sobre o medicamento, quem deve tomar, quem não deve tomar, como proceder e assim por diante. Falemos agora sobre os verbos no imperativo, que indica uma ordem, um pedido ou um conselho. Então, essa gravura aqui mostra a ação, lavar. E o verbo que indica a ordem é lave. Então, a ação, lavar, e a ordem, lave. Já aqui nessa frase, nós temos aí, mantenha a distância, onde a ordem é manter, e o verbo no imperativo é mantenha. Observe que está sempre indicando uma ordem, um pedido ou um conselho. Fique saudável, calmo e seja prestativo. Então, aqui nós temos o verbo ficar, indicando a ordem fique. E o verbo ser, indicando a ordem seja. Também são verbos no imperativo. E para finalizar, use a máscara. A ação é usar, e o verbo no imperativo, indicando um pedido, uma ordem, um conselho, use. Todos esses verbos, portanto, lave, mantenha, fique, seja e use, estão indicando uma ordem. Vamos aproveitar aqui a receita da pizza para ver alguns verbos no imperativo. Vamos lá. Coloque, está indicando uma ordem, ok? E vem da ação colocar, que seria o verbo. Bata, que vem do verbo bater, uma outra ordem, um outro pedido. Unte, do verbo untar, que é passar gordura. Então, também indica um pedido. Então, novamente o verbo colocar. Adicione, do verbo adicionar, a ordem aqui adicione. Cortar, a ordem aqui corte. Refogar, a ordem refogue. Deixar, a ordem aqui se expressa deixe. E mais uma vez colocar. Com a ordem coloque. Então, todos esses verbos estão indicando ordem, pedido ou conselho e fazem parte aí do imperativo, ok? Sempre que o verbo indicar essas três coisas, vamos repetir para fixar, ordem, pedido ou conselho. E aí, eu manifesto mais uma vez o meu amor pela pizza. Muito obrigado. Textos instrucionais, foi a nossa aula de hoje. Procure ver o vídeo novamente para... ...funcional, a gente só encontra, nem receita, né? Mas olha quantos... Quantos sons, quantos tipos de textos a gente pode estar observando observando que ele tem a função de instruir, né? Então, a gente viu que panfletos, guia turísticos, receitas, entre outros, que são exemplos de textos que a gente considera como um instrucional. Por quê? Como eu já te falei para vocês. O instrucional, ele está ligado à função. Qual é a função, né? Que a gente já discutiu. Qual é a função de um texto instrucional? Ele traz informações que vão dar instruções para o leitor. Instruções de quê? De coisas que ele deve fazer. De coisas que ele deve se orientar. Então, como se comportar diante de uma doença como a dengue, né? Quando o texto está te ensinando a fazer algo, ele está te dando instruções. Tampe. Tire a água. Feche os recipientes. Então, ele está te dando uma ordem, uma instrução. Então, quando esse tipo de texto dá para a gente uma ordem, uma informação, uma instrução, a gente diz que é um texto instrucional. Então, eu acho que vocês não vão ter mais dúvidas quanto a esse tipo de texto. Eu acho que agora vocês conseguem compreender. Quando eu falo assim, me dê um exemplo de um texto instrucional. Vai ser muito mais fácil para vocês me darem esses exemplos, tá bom? Então, guarda essa informação. Texto instrucional nos dá uma informação, uma instrução, uma orientação. Vimos que os textos instrucionais apresentam informações sobre o quê? Procedimentos, passos ou regras que devem ser seguidos pelo leitor para realizar uma determinada atividade. Como, por exemplo, um bolo. Vamos ler agora esse texto, né? E observar os passos dessa receita. É uma receita de um bolo de caneca. Bolo de chocolate na caneca. E aí a gente vê os ingredientes. O tipo de texto, né? Que a gente considera como receita. Vocês já sabem que tem duas informações básicas importantíssimas. Que são os ingredientes e o modo de preparo, né? Então, nessa receita de bolo na caneca, a gente vai levar meia xícara de óleo, uma xícara de água, quatro ovos, duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, meia xícara de achocolatada em pó, uma pitada de fermento em pó. São os ingredientes que serão usados nessa receita, tá bom, gente? Para a cobertura, uma xícara de chocolate meio amargo, uma colher de leite, quatro colheres de creme de leite. Como fazer? Bater o óleo, os ovos e a água no liquidificador. Misturar os demais ingredientes, encher com a massa a metade da xícara e levar ao fogo ou forno micro-ondas por dois minutos, né? Derreter o chocolate em banho-maria, juntar o leite e depois despejar todos os ingredientes. Essa receita é para mostrar para vocês, não é para ensinar vocês a fazerem, não. É para a gente observar que é um texto que ele vai dando passo a passo, ele vai ensinando como a gente deve fazer, né? E aí nós temos aí os símbolos que estão ao longo do texto dando as informações, tá vendo? Açúcar, o leite, o chocolate. E através desse a gente pode ver, né? Quais são os ingredientes que estão presentes nessa receita? Qual é o modo de preparo desse bolo? O que você acha, né? Das instruções dessa receita. São instruções claras? Vejam que a gente usa aqui, ó. Nessa receita eles usam muito, é... Usam muitas imagens para representar os ingredientes. Então, óleo, coloco uma lata, xícara, tem uma xícara, os ovos, tem os ovos. Então, são desenhos também para complementar o texto. Então, aqui está perguntando o que você acha. Então, eu te pergunto o que você acha dessas instruções. São instruções claras? São difíceis? Quando a gente vai fazer mesmo uma receita, quando a gente vai procurar na internet ou no livro, a primeira coisa que a gente observa é se uma receita é fácil. Se nós temos os ingredientes em casa, porque ao longo dessa receita nós vamos ter informações relevantes de como fazer. Então, a gente precisa ter esses ingredientes em casa para que a gente realmente consiga realizar, né? Então, aí está uma receita que mostra a forma de realizar esse alimento, né? O que tem de diferente? Agora, vamos observar. Se você pegar um livro de história na tua... Desculpa. Um livro de receita na tua casa, de repente, da avó ou da mãe, será que tem essa mesma organização? Será que essa receita, da forma com que eu coloquei aí para vocês, está também na tua casa? Qual é a diferença desse tipo de texto que eu coloquei, dessa receita para as receitas que você já tem da sua avó, da sua mãe, da sua tia, né? Dá uma observada que aí nós temos muitos símbolos e nas receitas convencionais não usam esses símbolos, né? É uma diferença muito legal que a gente pode observar, né? E quando a gente está trabalhando com crianças ou com, de repente, pessoas que não sabem ler, essas informações adicionais, como as imagens, ajudam muito. Qual é a função das imagens, então? Olha só, essas imagens, além de deixar o texto mais lúdico, mais divertido, mais bonito, mais legal, e atrair o leitor para fazer essa receita, atrair o leitor para fazer essa receita, também facilita, né? Algumas pessoas que leem devagar, têm dificuldade, né? Utilizam esses símbolos para facilitar também, né? Além de deixar o texto bem lúdico, né? Bem divertido da gente acompanhando. Então, nós conseguimos ver hoje, compreender, aprender o que é um texto instrucional, quais são os tipos de texto instrucional que a gente encontra muito no nosso dia a dia, né? E a principal informação que você não pode esquecer é a funcionalidade. Esse texto instrucional, ele serve para quê? Qual a importância de nós conhecermos esse tipo de texto e a função dele, né? Então, nossa aula foi mesmo para mostrar para vocês que existem, para cada tipo de texto, existe uma função. Então, qual é a função do texto jornalístico? Qual é a função do texto científico? Qual é a função da poesia? Qual é a função da história em quadrinhos? Qual é o objetivo, a intenção dos contos, das fábulas, das cartas, dos bilhetes? Então, cada tipo de texto desse tem uma função, desempenha uma função. E as receitas, as bulas de remédio e os manuais de instrução, né? Quando a gente compra um aparelho doméstico, a gente percebe que sempre vem com uma instrução, um manual de instrução. Para que ele serve, né? Qual o objetivo desse manual de instrução? Importante a gente entender. E a nossa aula veio para isso hoje. Quando a gente perguntar, né? Uma receita, qual é a funcionalidade? Qual tipo de texto está empregado? Qual é a função daquele tipo de texto, da receita? Tipo de texto é esse? Então, vocês já vão saber. É um texto que traz instrução. É um texto instrucional. A funcionalidade dele é orientar, ensinar, ordenar. Por isso que os seus verbos são sempre colocando uma ordem. Faça, tire, pegue, bote, limpe, unte. Então, ele está dando uma ordem, ele está dando uma instrução para você. São os textos instrucionais. E aí, a gente lembra, né? Que quando a gente vai fazer uma receita, a gente precisa seguir os passos, a gente precisa separar os ingredientes. Porque depois que tem esses ingredientes, ele vai ter uma orientação. Instrução do que você deve fazer. Então, uma bula de remédio, naquela parte que tem da posologia, que é a parte que fala como usar, ele vai dizer. A quantidade de comprimidos, a quantidade de líquido, a quantidade das gotas. Então, ele vai te dar uma instrução de como você usar. Assim como o manual de instrução, que vai dizer. Pegue isso, pegue aquilo, liga a TV, pegue e aperte tal botão. Então, esses tipos de texto servem para nos orientar. E essa orientação é muito importante. Por quê? Eu posso estar falando para uma pessoa, ensinando uma receita, utilizando apenas um papel. Por exemplo, eu sei fazer uma receita de bolo de IP. Eu escrevo e posso passar essa informação para outra pessoa, que vai para outra, que vai para outra. São muito grandes textos, variação de textos muito grandes, que nos ensinam, que nos instruem, né? Então, gente, eu espero que essa aula tenha sido esclarecedora para vocês, que vocês compreendam para que serve cada texto. Em especial, na aula de hoje, o texto instrucional. Me despeço de vocês, se cuidem. E na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre os textos instrucionais. Vamos ter uma revisão, uma continuação, para que realmente vocês compreendam o que é esse tipo de texto. Tá bom, gente? Então, espero que tenha sido produtiva, que você tenha esclarecido. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto